Olá, vamos acompanhar um jogo amistoso, mas ninguém espera pouca vontade em campo não. Eu sou Thiago Leifert e tenho Caio Ribeiro ao meu lado na cabine. Eu sou Thiago Leifert. Ele mexe na bola e está valendo. E ele vai levando a bola para o ataque. Parou, 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 impedimento marcado e o lance é difícil. Sim, ninguém chega. O jogo mal começou e já tem falta. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Rapaz, o jogo começou a jogar. 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 E agora ele tá em dúvida se é destro ou canhoto, Caio. Ele deveria ter ajeitado o corpo pra bater com a perna boa mesmo. Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande. Recebeu e já passou de volta. O goleiro tem o debate, vai pro gol. Gol, gol, gol. E tá aí o reflete do lance do gol, vamos ver. O goleiro tá chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém pra brigar pelo rebote. Ih, rapaz, acertou o juiz. Vai levando a bola pro ataque. Falta bem marcada pelo professor. Mandou de cabeça, salva a pátria o goleirão. Vale tudo na disputa da bola. Vale tudo na disputa da bola. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Saiu um, dois. Pra quem que ele passou essa bola, hein? A arrancada é boa e é perigosa. Vai, gol, 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 pra empatar o jogo. Parecia fácil, mas já vi muita gente errando esse gol aí, Kai. E não foi fácil não, Thiago. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. Thiago, ele teve liberdade pra cabecear e não perdeu a chance. Cruzamento feito. Olha que bola com açúcar. A primeira etapa termina empatada. Um a um. Um bom primeiro tempo até aqui. O que você achou do empate, Kai? O jogo tá aberto, Thiagão. Quem errar menos tem tudo pra conseguir a vitória na etapa final. E o jogo começa de novo. Etapa final. E o jogo começa de novo. Vai fazer. Vai pro gol. Defendeu. Chega na dividida. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ele partiu um segundo antes do passe. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. E aparece o goleiro pra defender. Vai levando a bola. Olha a chance. Um ponto sem asa. Linda defesa do goleiro. Bola pela linha de fundo. Esse canteio. Os dois times ganham sangue novo. O jogo deve ficar mais rápido. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Subiu a bandeira. O impedimento tá marcado. O impedimento tá marcado. Olha que boa chance. Olha que boa chance. Que perigo. Cruzamento na medida. Gol! Agora o time tá na frente. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa. Gol de oportunista. Eu achei que a bola fosse sair, Thiago. Mas quando ela pegou na trave, acabou matando o goleiro. Jogo de cintura pra desviar do carrinho. A bola vai indo de pé em pé. Desarme feito. Que perigo. A arrancada é boa e é perigosa. Tá sobrando o ombro pra todo lado. Partida tá completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Tocou de volta. Nada de volta. Dividida limpa. Se não empatar agora, não empata mais. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. Fim de jogo por aqui. É... Acho que não é complicado. Fim de jogo. Fim de jogo. Maranhão, não этой fora. Fim de jogo. Já é pr ... Men ... Fim de jogo. Ver seleção do jogo.